Nós estamos aqui na Avenida do Pintado, onde aqui estaria começando os trabalhos até mesmo de tapa-buraco. Algumas pessoas reclamando para o departamento as viações de obras, a secretaria está aqui, o secretário, mas infelizmente, infelizmente, nós estamos vendo aí que pelo fato de muita água que sai de algumas casas, acaba complicando os trabalhos das pessoas que trabalham nesse setor. Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo, secretário? O senhor veio aqui para tentar minimizar a situação, mas sem nenhuma condição, né? Então, Pavão, nós começamos aqui essa semana o serviço aqui no bairro Jardim Sapezal, onde aqui na Avenida Pintado, vocês podem ver nas imagens aí, é muito acúmulo de água, água de pia, água de lavagem de roupa, isso aí danifica o pavimento. Então, fica difícil a gente estar todo dia vindo tampar o buraco, porque, infelizmente, a gente pede para os moradores que nos ajudem nessa demanda aí. Chamamos a vigilância sanitária, onde ela está verificando as possibilidades, conforme a legislação permite também, para tomar as providências. Mas a gente não quer chegar nesse ponto, a questão de multa, a questão de estar notificando o morador, a gente só pede a compreensão de todos, para a gente deixar uma cidade mais limpa, uma cidade mais bonita, onde a gente poder transitar nos espaços públicos aí, que não danifique o veículo ou uma criança venha cair num buraco desse. Então, a gente tem essa preocupação, mas isso aí não cabe somente à Secretaria de Obras, e também não somente à Secretaria de Saúde do Departamento de Vigilância Sanitária. É uma conscientização de todos os moradores, né, que estão jogando essa água poluída no pavimento. Então, a gente pede a colaboração para deixar uma cidade bonita. As pessoas reclamam, muitas vezes, do buraco no pavimento, mas não observam o que vem, a consequência de fazer esse buraco. Então, muitas vezes, essa água, e não é só aqui no Jardim Sapezal, Pavão, é em todos os bairros do município, bairro Água Clara, no centro, em vários, no Sidesal 2, no Jardim IP, vários pontos, nós temos pontos críticos de água abundante aí no pavimento. Bom, não é só a Secretaria que pede isso. Alguns moradores também pedem, né, porque ficou mau cheiro e passa em todas as casas, né? Com certeza, Pavão. Se você pegar ali nas imagens, dá para ver restos de comida, né, água com sabão, água de lavagem de roupa. Isso aí, você vê, muitas vezes, a gente bate palma na casa para conversar com o morador, ele não está, provavelmente esteja no seu trabalho. Sabemos que nós vivemos numa cidade do agronegócio, muitas vezes o morador trabalha em fazenda, só tem à noite para fazer o seu serviço doméstico, e a gente não consegue conversar com ele. E aí, quando bate esse sol aí das oito da manhã até as quinze horas, mais ou menos, aí que vem aquele mau cheiro, aquele odor horrível, né? E isso aí causa dano não só para o pavimento, mas também para a nossa saúde. Então, Pavão, e aí vem aquela reclamação contínua dos próprios moradores aqui da região, né? Hoje nós estamos aqui na Avenida do Pintado, entre a Avenida do Pintado e a Rua 5, e os próprios moradores entraram em contato com a gente, é uma forte reclamação. A gente vem ver o trabalho do pavimento e realmente tem que fazer o reparo, e estamos fazendo, mas por isso, os próprios vizinhos aqui, que tem que se unir e cobrar um ao outro aí também, fazer a parte deles, que é manter a cidade limpa e as vias sem essa água poluída. E aí E aí E aí E aí